Seu Réveillon é no Clube do Paulista! A partir das oito e meia da noite, e pra animar a festa, você vai curtir Cleo Silva e Natsu Jamaica! Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim É festa de virada de ano no Clube do Paulista! E você é o nosso convidado pra curtir Cleo Silva e Natsu Jamaica! E aí, vai perder? Então vem pra cá, passar e curtir o seu Réveillon! É no Clube do Paulista! A partir das oito e meia da noite, a gente se encontra! A festa vai ficar por conta de Cleo Silva e Natsu Jamaica! Patrocínio Farmácia da Farma! Sua saúde em boas mãos! Rodelas Agrícola, Ederson Autopeça, Jackson TV Rodelas, Emporio Bier, Biu Lima Produções, Gabi Ludo da Caçamba e Felipe da Bombonieri! É dia trinta e um de dezembro, vem passar o seu Réveillon com a gente! Cleo Silva e Natsu Jamaica, no Clube do Paulista! Você não vai perder essa grande festa! Caçamba! Baixador falando de amor Não fale mais o meu nome, não me telefone